Mas quando eu saí, me perguntaram quem você acha que vai ganhar, não quem eu quero que ganhe. Eu falei que eu acho que é o Alface que vai ganhar. Por estar se posicionando e ser essa pessoa presente no jogo. Eu falei nas entrevistas que, pra mim, o maior triunfo dele pode ser o tendão de aqueles dele. Que é justamente esse lugar de posicionamento que ele pegar muito fácil. Então, eu sei que assim como isso deve estar ajudando ele pra caramba aqui fora, isso também pode fazer com que ele tome uma rasteira dele mesmo.